Então, boa noite a todos, começando mais uma aula aqui do nosso FIC em proteção radiológica, uma espécie de uma aula resumo que eu vou apresentar aqui para vocês, leiam o material lá que está disponível no Mudo, já que aqui é só uma revisão rápida de alguns pontos importantes, né? A coisa mais chatinha lá, a coisa mais difícil eu deixei lá que vocês possam então ler com calma, estudar e depois, se for o caso, se precisarem, podem entrar em contato com a gente para tirar dúvidas. Então, vou falar aqui de radioatividade, bem rápido aqui, só lembrando algumas coisas importantes e também sobre a interação da radiação, né? Saindo até um pouco da física, né? Só nos conceitos aqui para ser fácil. Então, uma coisa muito importante que às vezes a gente tem o pessoal, às vezes os estudantes, logo no início, lá no primeiro semestre, primeiro ano do curso, curso técnico, às vezes o curso também superior, se atrapalha um pouco sobre radioatividade e radiação. Então, a radiação vem do verbo, significa radiar ou irradiar, né? Não tem nem muita diferença o que é radiar ou irradiar. Então, é um verbo, é uma ação, tá? Então, a gente tem que lembrar isso, radiação é isso. Então, se eu fosse traduzir, emitir, enviar, lançar no ar, jogar, coisas desse tipo. Então, quando eu estou falando em radiação, é qualquer coisa que é jogada no ar. Então, televisão manda o sinal irradiado ou radiado das antenas, o celular manda o sinal, a luz manda também a sua irradiação luminosa, então tudo isso é radiar. Quando eu estou falando em radioatividade, aí eu estou falando numa característica ou numa propriedade dos átomos, tá? De alguns átomos, certo? Então, radioatividade é uma propriedade. E, obviamente, essa propriedade, essa característica de radioatividade significa que eu vou ter uma emissão de radiação. Então, não são sinônimos, tá? E não são também, digamos, antônimos, não são diferentes no sentido do, ah, se eu tenho radioatividade, eu não tenho radiação. Não, se eu tenho radioatividade, automaticamente eu sou obrigado a ter radiação, porque radioatividade é justamente a característica de radiar, de emitir a radiação, certo? Porém, quando eu falo na palavra radiação, nem sempre essa radiação é originária de uma radioatividade, tá? Então, isso é importante, para a gente, às vezes, não se confundir e aí acabar confundindo o público. Então, quando o pessoal fala que, ah, o aparelho de raio-x é um aparelho radioativo, então tem radioatividade, eu não posso botar a mão, não posso encostar, não posso chegar perto. Não. O aparelho radiográfico, mamográfico, tomografia, densitometria óssea, eles emitem radiação quando estão ligados, quando você aperta o botão. Fora isso, eles não radiam e não tem nada a ver com a radioatividade. Aí sim, quando você vai para a radioterapia, que você tem a cobalto, 60 cobalto terapia, né, as fontes de sésio, etc. Aí você trabalha com radioatividade e automaticamente você tem radiação, porque eu trabalho com radioatividade. Medicina nuclear, a mesma coisa, tá? E aí vem aquele desafio, se eu coloco na porta, ou se eu vejo numa porta uma palavra escrita, cuidado, radiação, o que que eu faço? O que que cada um de vocês vai fazer? Qual é a atitude? Esta é a palavra, cuidado, radiação, um local que eu não conheço. Entrei pela primeira vez, foi num hospital, então, meu Deus do céu. Mas pode não ser um hospital, eu posso ir numa empresa qualquer, uma empresa de alimentos, pode ser uma empresa de carros, automobilística, e tem lá, em algum lugar, tá escrito cuidado, radiação. O que que será que isso significa? O que que a gente entende por essa mensagem? Tudo bem, cuidado, tem que cuidar. Mas aí falar a palavra radiação, o que que a gente faz? Então, vejam, o simples fato de falar a palavra radiação, pode ser radiação eletromagnética. Então, eu posso ter, por exemplo, uma antena de rádio, de uma transmissora de rádio, que realmente, ela transmite muito próximo da antena, antena de celular, né, das torres de celular, tem toda uma discussão se aquela radiação emitida é perigosa, não é, etc, etc. Então, o fato de ter a palavra radiação não significa muita coisa. Também eu posso pensar, bom, radiação, se for radiação X, eu posso ligar e desligar, porque eu controlo, então não é tão perigoso. Se é radiação de uma antena transmissora, também é uma radiação eletromagnética, tem corrente elétrica, tem algo funcionando, também posso ligar e desligar. Então, vejam como é interessante o uso das palavras, tá? Se eu escrevesse cuidado radioatividade, aí sim, eu corria, eu ficava longe, não queria chegar nem perto, não encostava em nada. Só a palavra radiação, pode ser radiação térmica, pode ser calor, certo? Quem trabalha com altos fornos, chego a 3, 4 mil graus, emitindo o calor, se você chegar perto e olhar, derrete as pupilas, você não pode usar nem, às vezes, óculos comum, óculos comum, mesmo o vidro, às vezes tem esses orgânicos, meio plástico e coisa, os óculos comum podem derreter no seu rosto e te queimar ou até causar um dano. Então, aí é radiação, é infravermelho, e aí pode ter cuidado radiação térmica, né? Cuidado com o calor, não olhe para o forno, porque se você olhar pelo forno, o forno está emitindo muito calor, muito infravermelho. Então, é importante a gente entender direitinho, radioatividade e radiação. E o que é a radioatividade? Então, é uma produção natural, ou seja, é uma emissão natural de núcleos que têm excesso de energia, são aqueles núcleos que a gente chama radioativos. Então, ativo, a palavra ativo significa isso, ele está vivo, está funcionando, está se mexendo, se sacudindo, certo? Então, ele é ativo, ele tem um excesso de energia, está, digamos, vibrando, e ele vai emitir essa energia. Esse é um processo natural. Ele se transformar num elemento radioativo pode ser um processo natural, como pode ser um processo artificial. O ser humano hoje tem como pegar um átomo estável e jogar energia para ele, até que ele se torne radioativo. Aí ele fica com essa energia e, em algum momento, ele manda esse excesso de energia para fora. Seja como radiação gama, que é fóton de energia, seja como uma partícula alfa ou partícula beta. Outra coisa, a radiação X e radiação gama, qual é a diferença? Na realidade, é só uma nomenclatura usada para dizer radiação X vem da eletrosfera e, a princípio, eu posso controlar, porque eu vou ter uma ampola de raio-x, por exemplo, eu controlo, eu ligo e desligo e gero a radiação X. E a radiação gama vem sempre de um núcleo radioativo, que daí eu não tenho controle. Essa emissão gama vai ser a qualquer momento, a qualquer hora, certo? Eu não tenho controle nenhum. Então, quando eu falo X ou gama, é só para me dar origem. Se eu falar em X, eu vou dizer, ok, corta a energia elétrica que corta tudo. Vai lá, desliga o disjuntor geral, acabou a radiação X, posso transitar dentro do hospital. Se eu falar em radiação gama, eu digo assim, eu vou-me embora, ou se eu tiver que encarar o bicho, eu vou ter que botar vental de chumbo, óculos, tudo, vou ter que tomar todas as proteções. Por quê? Porque eu não controlo a radiação gama. No momento que a radiação X e a gama estão voando no espaço, aí você não sabe se é X, se é gama, o que é? Aí já está no espaço, é simplesmente fóton de energia. Da mesma maneira, o beta, a radiação beta, são elétrons que saem de dentro do núcleo, mas a gente chama de beta para dizer que saem de dentro do núcleo. Mas depois que eles estiverem voando, eu não sei se é um elétron comum, digamos assim, que saiu de um átomo comum, da eletrosfera, ou se é um elétron que veio de dentro do núcleo, e aí eu chamo de beta. É só a origem. Bom, outro nome também para esses átomos radioativos são radionuclídeos, núcleos radioativos. Também se fala muito radioisótopo, porque ISO é o mesmo lugar, então são átomos que são iguais entre si, ouro é sempre ouro, mas eu tenho ouro, o isótopo não radioativo, e eu tenho ouro, o isótopo, que é radioativo, eu chamo de radioisótopo. Então são nomes que a gente pode encontrar aí na literatura. Aí quem são os núcleos são os átomos que são estáveis, né? Se o rádio é o núcleo, é o estável. Então, a origem inicial desse excesso de energia, por exemplo, é desde a criação do universo lá do Big Bang. Também eu posso ter raios cósmicos que interagem, que também vêm do Big Bang, e que interagem, por exemplo, na estratosfera, e fazem o carbono 14, por exemplo, é criado na nossa atmosfera, lá em cima, lá no espaço, lá. Essa radiação transforma nitrogênio em carbono 14, carbono radioativo. Claro que eu posso criar esse material também radioativo nos reatores nucleares, no ciclotrons, então eu tenho formas, né, equipamentos que podem gerar átomos radioativos também, se eles não forem naturais. Então, a perda de energia, que é o que a gente chama de decaimento radioativo, então quando o núcleo que está com muita energia e ele quer ficar com menos energia, ele manda essa radiação, é um decaimento radioativo. Alguns falam em desintegração radioativa. Por que que não é muito bom essa palavra? Porque decaimento significa cair, né, decaimento. Cair, cair o quê? Cair energia, cair o nível de energia. Então, eu estou com um nível de energia e vou para um nível menor, o núcleo fica mais estável, mais quietinho, mais relaxado. Nem sempre o decaimento de energia no núcleo é uma desintegração, porque desintegrar é o contrário de integrar, é o contrário de juntar, significa desmanchar, quebrar, né, se espatifar. Então, nem toda emissão radioativa é uma desintegração, uma quebra do núcleo em pedaços. A palavra decaimento é perda de energia. Perda de energia, ok. Um fóton é perda de energia, diminui. Um elétron, um beta emitido, é perda de energia. Um alfa, que eu poderia até chamar o alfa de uma desintegração, também é uma perda de energia para o núcleo. Então, o decaimento é genérico. Desintegração não é muito bom ser utilizada, a não ser quando você tiver realmente átomos que se quebram em dois, por exemplo. Então, como a gente falou, libera energia, radiação gama. E depois que sair, eu não sei a diferença para o X, né, só sei a origem. E o átomo pode liberar também, se não, energia, partícula. Então, quando a coisa está muito feia, um pouquinho de energia não dá conta. Eu tenho que emitir partículas, tá? É como se eu estivesse com muito calor e diz assim, ah, vou tirar, vou tomar um golinho d'água para refrescar. É pouca coisa. Não, a coisa está feia, está muito quente, eu tenho que tirar o casaco, tenho que tirar o sapato, sabe? Uma coisa mais forte mesmo para baixar a temperatura. Então, é quando o átomo, digamos, está liberando as partículas. E, em alguns casos, pode haver a chamada transmutação. Então, quando ele emite partículas beta ou alfa, em alguns casos há uma troca do número atômico, que é o Z. Então, carbono, nitrogênio vira carbono, carbono vira oxigênio e assim vai. Ah, molibdênio vira tecnésio. Então, há uma transmutação, ou seja, aquele átomo deixa de ser aquele átomo, passa a ser outro átomo, né? Que era o que os, como é que era, os alquimistas queriam fazer, né? Transformar qualquer coisa em ouro. É possível? É, mas não com misturas químicas como eles faziam, né? Só com transmutações, só alterando o número de prótons. Aí, só com reações nucleares eu posso fazer a transmutação e, eventualmente, transformar qualquer coisa em ouro, em prato, alguma coisa assim, né? Só que o custo de energia ser tão grande que é mais fácil comprar ali na esquina mesmo ouro. Certo? Outra coisa importante sobre radioatividade, para a gente trabalhar na radioproteção, é o seguinte. Quando eu trabalho com alguns tipos de materiais radioativos, principalmente urânio, tório, rádio, radônio, certo? Eles estão dentro de uma sequência, uma família de decaimento, que então diz assim, ah, não, eu tenho tório, tório demora 30 anos para emitir radiação. Sim, mas só quando ele emite a radiação alfa, ele vira rádio, que em 5 segundos ele emite um fóton, depois um alfa, depois se transforma em radônio, um alfa, depois o alfa vem um fóton junto, depois um polônio. Ou seja, eu posso tentar, como a gente vai ver em seguida, se proteger do alfa, mas eu não posso me esquecer que, geralmente, quando tem esse alfa, tem um fóton gama junto. Então, eu tenho um material que eu posso considerar como urânio, muitas vezes estável, ah, ele vai levar 4 séculos, 4 milhões de séculos para emitir a radioatividade dele, mas no momento que ele emite, ele cai numa série que começa a emitir, às vezes, muito rápido outras formas aqui de radiação, a partir da radioatividade dos átomos, então eu estou sujeito a uma saraivada aqui de partículas beta, tem fótons, alfa, etc. Às vezes a gente pode dizer, ah, o chumbo, por exemplo, o chumbo existe chumbo radioativo, tem o chumbo normal, como o não radioativo, mas tem o chumbo radioativo, que, por sorte, não fica muito tempo e logo se transforma nos outros materiais. Então, é importante a gente saber também que alguns materiais têm um ciclo, digamos, de vida, alguns átomos, que a gente tem que cuidar, porque, às vezes, ah, o polônio não é perigoso, mas quando o polônio se transforma em chumbo radioativo, vem bismuto, aí ele se torna perigoso. Então, a gente tem que, de acordo com a gente, trabalhar com esses átomos, ter esse cuidado. Bom, produzir a radiação, X ou originária da radioatividade, como é que funciona a interação? Como é que eu tenho que me proteger? O que eu tenho que fazer? Bom, seja um fóton gama ou um fóton de raio X, é a mesma coisa. Já vai conversar. Se for uma partícula alfa, o que acontece com a partícula alfa? Ela é muito pesada, se eu botar uma folha de papel, um plástico na frente, eu já me protejo do alfa. Porém, o alfa, ok, facilmente se protege, mas, da onde veio esse alfa, possivelmente vai vir um beta, elétron, beta menos, vai vir fótons gama, que o alfa nunca vem sozinho. Então, não adianta eu dizer, olha, eu estou aqui com minha roupa, eu estou com uma luva, e eu estou protegido do alfa. É verdade, você está protegido do alfa, mas, como eu mostrei, junto com o alfa, aquele material radioativo vai emitir também fótons gamas, pode emitir beta, aí o beta já é um elétron, também é razoavelmente fácil de bloquear, mas o elétron já, por exemplo, já penetra na pele. Se tiver muita energia, já penetra na pele, já vai te causar algum dano superficial, inclusive o elétron é usado, ou beta, né, é usado como radioterapia, terapia de superfície. Já o beta mais e o pósitron, pósitron é o nome dele, né, vai chamar de beta mais, o pósitron, o que ele faz? Ah, ele não é perigoso, ele é produzido por um material radioativo, o que acontece? É emitido, ele é positivo, ele encontra automaticamente em qualquer átomo um elétron, que é negativo, e aí os dois se juntam. O que acontece quando os dois se juntam? Surge dois fótons de 512 mev, certo? Então, o pósitron não é nem um pouco perigoso, porque ele nem sai quase ali de onde ele é produzido. porém, quando ele sai, logo em seguida ele encontra o elétron e produz dois fótons de 512, um para cada lado. Esse 512 já passa a ser perigoso, tá? Já vai interagir como um fóton gama ou um fóton X, tanto faz. Então, vejam, como aí quem trabalha com a medicina nuclear, ou com uma radioterapia, às vezes pode, aqui eu não me preocupo por causa do alfa, por causa do beta, não. Tem que se preocupar, porque não é aquela fonte original, mas o que acarreta os decaimentos sucessivos que vão gerar fótons, partículas beta, alfa até, e assim por diante. Então, aqui está um exemplo clássico, né? Que a gente fala, eu tenho, também é chamado raio alfa, beta e gama, né? Embora sejam partículas alfa e beta, então, uma folha de papel, você bloqueia facilmente o alfa, o plástico, o beta, que é um elétron, já, claro, depende da espessura do papel, mas possivelmente vai passar, tiver muita energia, aí uma lâmina metálica, já é suficiente para bloquear esse elétron, né? E, por fim, para você bloquear o raio gama, ou o raio-x, né? Tanto faz, porque, como eu disse, depois que ele saiu, você não sabe mais se ele é gama ou x. Aí depende da energia, aí pode ser placa de chumbo, pode ser uma parede de, pelo menos de tijolo, um pouco mais grossa, de concreto, né? Aí depende o que você tiver a mão aí, para bloquear, e depende da energia, né? Se for uma mamografia, tijolo simples, coisa já fácil, se for um raio-x diagnóstico, também, tijolo rebocar, tijolo maciço, rebocar, tal, de acordo, já é o suficiente. Se for uma radioterapia de alta energia, aí você tem metros de concreto, um metro, um metro e meio de concreto, bem grosso, bem, bem socadinho, bastante ferro, para, justamente, bloquear a radiação, porque ela tem mais energia. Então, a gente consegue, de acordo com a energia que a gente está trabalhando com o material, se proteger adequadamente. Isso é importante a gente entender, e saber se a proteção é adequada. Os fotos, que geralmente é o que mais nos interessa, o que acontece? Quando eles estão viajando no espaço, eles podem passar sem interagir, ou seja, pode atravessar o papel, e não acontecer nada. Atravessar uma placa de alumínio fina, não acontecer nada. Pode ser atravessar o nosso corpo inteiro, se tiver um, dois, três meves de energia, não acontecer nada com as nossas células. Agora, ele pode interagir com a nuvem eletrônica, desviar, pode acontecer algumas coisas, pode interagir com elétron, efeito cómputo, efeito fotoelétrico, produção de pares, e assim por diante. Vocês vejam nas outras aulas, que tem com mais detalhes, que são resumo, e também pode interagir com o núcleo, e aí fazer, por exemplo, gerar um pósitron, por exemplo, que depois, então, vai voltar a se unir com elétron, vai gerar um fóton, e esse fóton pode não interagir, pode interagir com a nuvem eletrônica, e assim por diante. Então, tudo isso é um ciclo, quase que fechado. Outra coisa interessante, que às vezes a gente comenta, é que, por exemplo, na radiação X utilizada no radioagnóstico, na mamografia, tomografia, você tem fótons de baixa energia, no geral aqui até 100 Kévio, um pouco mais, que seria 200, né? A tomografia estaria aqui por aqui, 120, 140. Então, é mais ou menos de baixa energia. O que acontece? A átomos aqui perto do cálcio, e tal, para cima, a interação vai ser mais efeito fotoelétrico. Se for átomos, carbono, hidrogênio, oxigênio, de menor número atômico, que é o 10, então, a probabilidade aqui de eles interagirem nessa energia aqui, 20, 30, 40, 50, aqui é 50. Então, de 50 até 100, que é a energia que a gente mais usa, é uma predominância de efeito cômpito, que significa radiação espalhada. Eu tenho a chance de ter mais radiação espalhada com energia mais alta e material ou tecido ou átomos de menor densidade, menor número atômico, como carbono, oxigênio, e assim por diante. Se eu tenho material mais denso, aí vai para os metais, o próprio cálcio do osso, eu vou ter uma absorção mais por efeito elétrico, que vai liberar elétrico, esse fotoelétrico, vai liberar elétrico, aí os elétricos depois vão gerar mais fotos, e assim por diante. Então, tem uma probabilidade, não significa que se eu estou aqui exatamente nesse ponto central, 50% de chance de efeito fotoelétrico, 50% de efeito cômpito, não. Eu posso estar aqui, nesse ponto, com essa energia e esse número atômico, e ainda assim, acontecer um efeito fotoelétrico. Não é a maior probabilidade. Maior probabilidade de efeito cômpito, mas também pode ter fotoelétrico. Assim como, há uma chance de ter produção de pares aqui, com essa energia, terendo aqui 2, 3, 4, 4 mev, mas é uma chance pequena se o átomo for muito grande, que é muito denso, um número atômico muito alto. Então, eu tenho uma chance maior. Mas, a regra diz que basta eu ter em torno de mil meves, eu já tenho produção de pares. Na verdade, eu já tenho a chance de ter produção de pares. Não é verdade. Eu tenho a chance, mas essa chance é muito pequena. Está muito longe aqui, o meu 1 meve, dos 4 meves, que é mais ou menos onde eu consigo garantir que há uma grande chance de produção de pares. Então, de novo, estou trabalhando com raio-x, estou trabalhando aqui. Paciente, paciente basicamente de carbono, oxigênio, etc., um pouco de cálcio, alguma coisa aqui. Estou medicina nuclear, já estou nessa faixa aqui. 100, 200, 300, 500 meves, de acordo com o radionuclídeo. Vou para uma radioterapia, 10 meves, tem até 15 meves. 15 meves seria aqui. Então, 15 meves. Tecidos humanos, ainda a chance maior é côncton. Barreiras e outras coisas que eu vou construir para me proteger, produção de pares. Cálcio dos ossos, aqui, 15 meves, meio a meio, metade de chance de acontecer produção de pares, metade de efeito côncton. Interessante só a gente entender um pouquinho para ver porque aqui, às vezes, é bom usar energia mais alta para efeito côncton, às vezes tem uma interação maior, mas eu tenho uma chance de ter uma radiação mais espalhada e com isso perda de qualidade na imagem. Se eu usar uma radiação um pouquinho menor, mais efeito fotoelétrico, mas também não tem penetração. Então, sempre é um jogo complicado de a gente trabalhar com os parâmetros técnicos. Tem que conhecer seu equipamento, conhecer o exame que está fazendo e ver na hora com o paciente, com as condições, o que é melhor. Aumentar um pouquinho de tensão, diminuir um pouquinho de tensão, sempre, claro, em cima do padrão. Por isso, a importância de você ter um padrão. Se eu tenho um número, 80 KV, aí, bom, o que eu quero? O que está acontecendo? Por causa desse paciente, por alguns motivos, é melhor eu ter mais penetração. O paciente, mais obeso ou com uma espessura de tórax maior, está inchado, está com o abdômen dilatado, preciso de mais penetração que os fótons cheguem do outro lado. Ah, então, preciso aumentar o KV. Vai me dar um pouquinho mais de borramento? Vai dar, mas não tem problema. Mas vai penetrar, a qualidade vai ser boa, vou compensar. Ah, não, eu preciso ter um pouquinho melhor qualidade que está um pouquinho borrado, não consigo, ver algum detalhe que eu quero ver. Ah, talvez eu baixar de 80 para 75, talvez eu vou diminuir um pouquinho o efeito cómputo, aumentar o foto elétrico. Então, é sempre assim, ter o conhecimento para em cima das situações reais, a gente usar o conhecimento para tomar a menor decisão. Por fim, a gente sempre fala muito na parte de interação nas fotografias. Então, vocês vão ver nas aulas aí que já viram, né, nos canais do YouTube, de outros professores, ah, o efeito foto elétrico, explica e tal, fala bonitinho, desenha, né, o fóton chegando, o eletro saindo, aí fala do efeito cómputo, o que acontece, fala da produção de par, fala da radiação de freamento, radiação característica, tudo fotos. Só que a gente tem que lembrar que esse processo é um processo dinâmico, é um processo que não para nunca. então, estou lá na minha ampola, produzo foto X, foto X, sai da ampola, chega no paciente, o que ele faz? Bom, pode fazer foto elétrico, ok, lá na célula do paciente, fez foto elétrico, o que ele faz? Ele libera elétrons, o que o elétron faz dentro do paciente? Viaja, tem velocidade, viaja e de repente encontra um outro elétron e faz radiação característica. O que é radiação característica? Emissão de um fóton, voltei a ter fóton. O que o fóton faz? Está lá dentro do paciente. Ah, o fóton viaja lá entre uma célula e outra, encontra o elétron e faz efeito cômodo. O que é efeito cômodo? Libera um elétron e libera um fóton de menor energia. Bom, esse elétron está lá dentro da célula, lá entre os átomos, viaja já um pouquinho, ele gera freamento, passa pela eletrosfera de um átomo, gera uma radiação de freamento, radiação de freamento é fóton, volta a ter fóton. Fóton, se for o caso, tiver muita energia, pode produzir par. O que é produzir par? Produzir um elétron e um pósitron, um elétron positivo. Esse elétron positivo encontra um elétron negativo, o que ele faz? Chamada aniquilação do par. Os dois se encontram, morrem e geram, na verdade, que é dois fótons separados. Os dois fótons são fótons, se são fótons, vem para cá. Fótons faz o que? Efeito cômodo. Cômodo é elétron, elétron, e assim vai. Se é fóton X ou gama, tanto faz, como eu disse, fóton X vem da eletrosfera e gama vem da radioatividade. Se for um fóton gama, vai fazer fóton elétrico, libera o elétron, elétron faz radiação de freamento, virou fóton X, fóton X faz cômodo, cômodo libera elétron, elétron faz radiação característica, libera a fóton, e assim vai. Quando é que acaba isso? Quando esses elétrons tiver pouca energia, muito pouca, e ele vai só agitar os vizinhos. Então, por colisão, por transferência de energia entre um e outro, ele vai aquecer, vai gerar calor. Então, a gente poderia dizer que todo exame de imagem radiográfica, no fim, esquenta o paciente. Quase, né? Porque a quantidade não é tão grande para esquentar o paciente, mas ele esquentou o paciente, o paciente ficou quente, por quê? Porque todo esse ciclo que eu falei de fótons, fóton elétrico, efeito fóton elétrico, elétron, radiação vai, 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 e acaba em calor. Só que, claro, é uma quantidade muito pequena de energia que não vai aumentar a temperatura. Além do que, não é toda a energia que fica no paciente, né? Um pouco dessa energia elétrica fica no paciente, um pouco da radiação passa, vai para a mesa, que poderia, digamos, esquentar, vai para o filme, vai para o chassi, e assim por diante. Então, acaba tudo em calor, digamos assim. Bom, por fim, grandezas radiométricas. Então, vamos só falar um pouquinho das grandezas radiométricas, tá? Então, a partir da interação que eu falei antes, dos elétrons, dos fótons, é interessante a gente tentar medir essa radiação para poder comparar, para poder depois fazer até algumas conjecturas sobre se é nocivo, se não é nocivo, se vai causar algum dano biológico ou não, enfim, depois como me proteger dessa radiação, se eu souber medir, tá? Então, as principais que a gente mais trabalha é a exposição, que é a mais fácil de ser medida, que é a carga elétrica deixada pela radiação num volume de ar. então eu tenho um volume de ar, um cubo de ar, por exemplo, e passa a radiação aqui e ela ao passar efeito fotoelétrico, efeito cômpiton, libera os elétrons. E eu conto quantos elétrons tem nesse cubo, tá? Cubo, cilindro, enfim, né? Só para dizer que é um volume. Ah, contei três elétrons, cinco, dez mil, cem mil, um milhão de elétrons. Então, eu tenho a unidade Coulomb, que é a carga elétrica, por quilograma, ou Reunten, que é em homenagem ao cientista que descobriu a radiação X. E aí, antigamente se usava outras grandezas, no final ficou que esse 1 Reunten equivale a 2,58, ou 10 dá menos 4 Coulomb por quilograma. Então, essa é a unidade que as câmaras de gás, câmara de ionização, câmara proporcional, Geiger-Miller, acabam, Geiger-Miller não, Geiger-Miller conta mais a radioatividade mesmo, mas as câmaras de gás, contador proporcional, câmara de ionização, é o que eles medem. Por quê? Porque tem o gás, volume de ar, tem aqui o gás, e carga elétrica. É isso que elas fazem. Então, elas medem a grandeza da exposição. Como aqui media só a carga elétrica? Simplesmente, elétrons livres. E como a radiação pode fazer com que esses elétrons tenham velocidade, pode lá terminar em calor, como eu disse, se criou outras unidades, se aperfeiçoou. Então, eu vou chamar de Kerma toda a energia que é depositada como energia cinética. Ou seja, eu liberar um elétron, mas o elétron ficar, digamos, parado, se mexer pouco lá no ar, significa que ele não tem muita energia, então ele não vai andar muito longe, então ele não vai criar lá a radiação característica, não vai causar radiação de bremstrálogo, então um elétron quase parando não significa muita coisa. Agora, se esse elétron tiver velocidade, ele vai transmitir essa energia, pode causar mais danos, etc. Então, se inventou a unidade Kerma, que é o acrônimo, que é a sigla, K de kinética, cinética, Energy Release in Mass. Então, a energia cinética é depositada por unidade de massa, por quilo, e aí qualquer energia cinética, qualquer velocidade, tá? Energia, velocidade, normalmente se fala em Jau, também por volume de ar. Então, é uma evolução, digamos assim, um aperfeiçoamento da exposição. Só que medir velocidade de elétron é um pouco complicado, tá? Você botar lá um policial lá com um radar para ver a velocidade que os elétrons estão andando, não é muito fácil. mas, enfim, é a definição. Depois disso, também se viu que só energia cinética, só elétron livre é pouco. Então, se resolveu falar na chamada dose absorvida, o quanto, quanto um tecido, mas também pode ser usado para uma parede, por exemplo, uma blindagem, uma proteção, absorve. Daí absorve não só a energia cinética, mas a térmica, que a gente falou ali atrás, que também acaba tudo virando em calor, carga elétrica, que seria a exposição. Então, ele mistura a exposição com querma, com térmica, a gente tende a somar tudo, ou seja, passou a radiação e a radiação alterou o meio, alterou aquelas moléculas, aquele material, seja porque teve energia cinética, teve energia térmica, e isso é dose entregue, ou então absorvida, porque como alguma parte da dose sai do outro lado, a gente só está medindo o que ficou efetivamente dentro do material. Então, a dose é absorvida. Isso aqui também, a ideia, isso aqui é muito usado na radioterapia, que é a unidade GRE, isso aqui já é uma ideia de dano biológico, uma ideia de que você está entregando essa energia para um tecido vivo, no caso, por exemplo, de radioterapia, no sentido benéfico de terapia. No caso dos pacientes, ou melhor, do público, etc., já é uma dose não interessante, uma dose já, um efeito ruim para o paciente. Então, na terapia, é interessante a dose entregue para o tumor, para o trabalhador, ou para um paciente que está fazendo um exame de imagem, não é interessante o efeito biológico. Mas ainda não é bem um efeito biológico. E essa dose absorvida também, como é toda a energia, a única forma de somar é pelo joule, joule por quilo, mas como era parecido com o Kerma, deram homenagem ao Gray, aqui, ao Lewis Harold Gray, o nome de Gray. Então, a dose absorvida é medida em Gray. Tinha uma unidade antiga, de 100 rad, né? Dose absorvida por radiação, ou pela radiação, ou para radiação. Aí tem aqui porque que é 1 para 100, né? Tem uma explicação aqui porque que é 1 para 100 e não 1 para 1. E é se usado Gray. Aí, o que que aconteceu? Para não confundir Kerma com dose absorvida, e por causa do joule, deu o nome de Gray. Aí, o que que se fez? Chamou o Kerma de Gray. Então, quando eu estou falando do joule por quilo, Kerma, Gray, dose absorvida. Então, eu sabia só pela unidade, eu sabia o que que era. Mas daí, o que que eles fizeram? O pessoal começou a chamar de Gray também a unidade para o Kerma. Ah, e aí confunde tudo, né? Mas, o que que acontece? Se descobriu que aquela entrega feita de dose absorvida, seja por Kerma, seja por a exposição, ou seja, seja elétron livre, seja energia cinética, etc., de acordo como eu entregava essa dose, ou como ela era absorvida pelo corpo, eu tinha efeitos biológicos diferentes. Então, se fosse uma partícula alfa, o efeito biológico dano no corpo humano, nas células, era diferente de uma partícula alfa, por exemplo, um fóton, 20 vezes maior. Então, para poder comparar maçãs com laranjas, inventaram a dose equivalente. Então, uma dose com partícula alfa é equivalente a 20 vezes a dose que é dada com energia de fótons, por exemplo. Também, como energia é joule por quilo, para não confundir com dose absorvida nem com Kerma, em homenagem ao Rolf Maxillian Sievert, deram o nome de Sievert. Então, você tem um Sievert, um Grey, um joule por quilo e um Reun. Também, pelo mesmo motivo, porque é sem explicar. Antigamente, chamava, que alguns livros, vocês vão ver, que é a dose equivalente de Reun, que quer dizer raio-x, porque a palavra Reun tem muitas línguas, principalmente o alemão, sinônimo de radiação-x. Então, tem a associação dos raios Reun, a associação Reun-teniana, nacional, nacional dos Reun, que o Reun simboliza também em alguns casos essa explicação de radiação-x. Então, a dose equivalente no homem, tá? Então, por isso tem a palavra equivalente, daí só usar a palavra dose, tirar o homem. O que que acontece? Bom, a exposição é possível ser medida pelas câmaras de ionização. Kerma já não dá para medir, dose absorvida muito menos, dose equivalente, então, nem se sabe o que que é isso em termos de medida. É uma probabilidade, de causar dano biológico. Então, para tudo isso, depois, na prática do dia a dia, se resolveu fazer as conversões. Então, eu meço exposição, que é algo possível, factível, usando câmara de ionização, e transformo em kerma. E aí, transformando em kerma, eu tenho algo, enfim, que depois a gente vai ver, inclusive a legislação fala muito em kerma, Medir kerma no ar, linearidade do kerma, etc. Então, como é que eu meço o kerma? Meço exposição, vou medir lá em Reuters, e transformo em gray, que no caso aqui é kerma, tá? Porque o gray também é usado para kerma, infelizmente, que é para confundir mesmo. Certo? Então, por exemplo, aqui, para a radiação X, a gente conseguiu, desses autores aqui, escreveram num livro, eles pesquisaram, estudaram, e descobriram, de acordo com a energia do fóton, isso vale para a fóton, né? Então, fóton de 30 keV, ele precisa só de 0,115 Reuters, ou seja, tantos elétrons livres, para gerar uma dose equivalente a um kerma de 1 miligray. Se eu tenho mais energia, ele libera menos elétrons livres. É isso que eu estou dizendo. Aqui é quantidade de elétrons livres. Libera menos elétrons livres. Mas esses elétrons livres têm mais energia cinética. Por isso que dá o mesmo 1 miligray aqui, por exemplo. Tá? E se eu fizer a conta contrária, 1 Rho, então, a quantidade de elétrons livres que eu tiver lá, vale para 30 keV uma dose de miligrays aqui. 8,708 miligrays. Se eu tiver os fóton com mais energia, os elétrons que libertam e mais energia, dá mais miligray aqui, mais kerma no ar. Então, só para vocês verem aqui, que de alguma maneira, eles conseguiram ver a sutileza da energia dos fótons aqui com a energia cinética e aí poder comparar e equivaler exposição com kerma, que é a energia cinética. Daí, o que o pessoal fez? Vamos transformar a kerma em dose absorvida. E aí, se viu que, no geral, kerma e dose absorvida em algumas situações especiais, como os físicos sempre gostam das situações especiais, em algumas situações especiais, eu posso dizer que o kerma medido é igual à dose absorvida. E aí, eu chego lá nos meus grays. Por isso que a unidade kerma é usualmente chamada de gray em vez de joule por quilo. E aí, faz a confusão. Se eu falar gray, eu estou falando dose absorvida ou kerma. oficialmente, dose absorvida. Mas, como eu digo que os dois são iguais, em algumas condições, pronto. Então, eu chamo o gray como unidade de kerma também. Então, veja, eu posso sair da exposição, passar para o kerma, segundo aquelas conversões, que aí são chatinhas, tem que fazer as contas. Mas, depois que eu achar o kerma, eu sempre digo igual à dose absorvida. Ok? Por fim, dose absorvida também é considerado dose equivalente. Desde que eu multiplique por um fator de qualidade. Então, é uma aproximação de que, lá da exposição, eu consigo chegar à dose equivalente através dessas conversões, sendo que, no final, eu digo, bom, quanto de energia eu depositei? tantos grays, porém, era de uma partícula alfa. Ah, então é 20 vezes siever. 1 gray, 20 siever. 1 miligray, 20 milisiever. Ah, mas essa dose absorvida foi calculada para a fóton X. Então, se eu tenho 5 miligrays, dose equivalente 5 milisiever. Por quê? Porque, para raio X, o fator Q, ele vale 1. Para a partícula alfa, por exemplo, o Q vale 20. Isso? 5. Agora já deu um branco aqui. Neutrons. Tem alguns neutrons também que valem 20. Ou seja, um neutro faz um estrago biológico maior que o raio X. Aproximadamente, se supõe, por alguns cálculos, algum teste, seja 20 vezes. ponto. É uma maneira de se estimar. Por quê? Porque a dose equivalente, que é dano biológico, eu não tenho como ir lá e sair contando, sei lá, cromossomos danificados. Células mortas, ou, enfim, inativadas, porque receberam radiação X ou uma partícula alfa interagiu. Não tenho como medir. Então, a gente vai medir no ar a exposição, joga para a querma, depois joga a dissolvida num tecido, depois dose equivalente e vai ser estimando. Porque, praticamente, nada disso é efetivamente medido. Mas é uma forma, são os números que a gente tem, as formas de a gente medir e, com isso, manipular tanto a radioatividade como a radiação com segurança. Por fim, eu posso sair de uma atividade, para quem trabalha para a medicina nuclear e alguma coisa de radioterapia, para exposição. E, depois de exposição, dose absorvida, dose equivalente e assim por diante. Como é que eu faço? Eu posso transformar a atividade, que é uma grandeza, que é a emissão de fótons, gama, partícula alfa, partícula beta, etc., por segundo, dado em Becquerel, eu posso transformar em algo como uma taxa de exposição. Alguma coisa por hora ou por segundo, tem que ter o tempo, porque a atividade é por tempo. Então, a exposição vai ser, na verdade, uma taxa de exposição, não vai ser exposição, vai ser uma taxa de exposição que é Reuters hora, ou Reuters minuto, enfim, o que você quiser, ou depois até Gray hora, Silver hora, não tem problema. Então, se a fonte é considerada pontifada, deve ser esse pressuposto físico, se tudo tiver a meu favor, se tudo for fácil, se tudo for lindo e maravilhoso, a conta funciona. Então, se eu considerar que eu tenho um pontinho quase de nada emitindo radiação, que o meu corpo inteiro vai estar recebendo a mesma quantidade de radiação, porque eu estou à mesma distância dessa fonte, etc., etc., existe um fator chamado Gamão, uma constante de taxa de exposição, o nome Gamão, porque você tem o gama minúsculo, e esse é o gama maiúsculo nas letras gramas, por isso que é chamado Gamão. Então, você pega o Gamão, que isso é dado, tabelado, e aí, pela atividade da fonte, naquele dia, naquele instante, você pode medir, então, com o medidor, e mais, o Gamão é calculado para um metro de distância, mais a distância que você tem ao quadrado, se você pegar esse Gamão e multiplicar pela atividade dividindo pela distância ao quadrado, você tem, então, uma taxa de exposição, aqui o pontinho que eu quero dizer que é por hora, tantos Reutemora, ou, enfim, tantos greios por hora como você quiser transmitir. Então, aqui tem alguns valores, isso tudo é tabelado, então, por exemplo, o Gamão para o cobalto 60 é 1,32, então, vou colocar 1,32 aqui, só que ele foi dado em Kiri e foi dado, e vai ser dado em hora, Reutemora. Eu tenho que botar minha atividade também em Kiri e a distância em metro, que também foi dado em metro, e aí, a resposta aqui vai ser Reutemora. Então, mostrar, então, o que acontece, o Gamão está aqui, Reutem, metro ao quadrado, hora Kiri, e eu vou pegar a atividade que tem que ser lida em Kiri e a distância em metro ao quadrado. Então, Kiri corta, metro ao quadrado corta, então, a minha taxa, a minha exposição vai ser Reutemora por hora, porque o Gamão foi dado em Reutemora. se eu quiser se eu quiser Gray por hora, Gray por minuto, Civer por segundo, ou eu pego o Gamão direto nessa unidade, ou depois eu faço as conversões que eu mostrei. Então, quando eu tiver que trabalhar com medicina nuclear, principalmente, também radioterapia, que eu tenho fonte radioativa, eu tenho que usar o Gamão para fazer essas transformações, para quê? Para cair naqueles limites de radioproteção que são falados em termos de, ah, você tem que ter tantos milisiever semanal, tantos milisiever anuais, então, você vai pegar quantas horas eu trabalho? Ah, 40 horas por semana, então, eu pego S-Roy em Tenora, multiplico por 40 horas, ou pego, se já está em civer, milisiever, multiplico por 40 horas, então, essa é a minha taxa total por semana. Ou, ao contrário, se eu quiser pensar, bom, se eu tenho um milisiever semana que eu posso receber, quanto que eu posso receber por hora? Vai dividir por 40, ah, vai ser tantos por hora, tá, e se eu trabalho perto de uma fonte, qual é a distância? Então, com isso, você vai fazer a conta para um lado ou para o outro que ele é mais interessante ou que há essa necessidade. Então, aqui eu mostrei só alguns valores, então, veja que alguns, o cobalto gera uma alta exposição por hora, né, um metro de distância para cada um que rir, já o irídio, o iodo 125 gera bem menos exposição por hora para cada um que rir de material radioativo, igual, por exemplo, o cobalto 57, então, veja a diferença do material radioativo cobalto 60, cobalto 57, então, há muito menos efeito, digamos, por ser 009 de 1,32. Então, dá para ver aqui materiais que são, que além de ser altamente radioativos, eles geram, produzem no ar muitos elétrons livres, né, exatamente isso, o Reutern aqui é elétron livre, então, o cobalto 60 emite fótons e tal que geram muitos elétrons livres, 1,32, já o cobalto 57 gera bem menos, 9, 100 vezes de diferença, um pouco menos aí, ok? Então, aqui só uma tabela só para ilustrar essas diferenças, tá? Por fim, então, sempre lembrando a nossa proteção radiológica, como eu falei no início, saber bem a diferença da radiação X e da radioatividade, então, tem que haver com a origem, se vem de núcleo, é radioatividade, se vem da eletrosfera, radiação X, posso ligar e desligar, mas radioatividade também gera radiação, então, também tem que me preocupar. se essa radiação X ela é natural, por exemplo, vindo da radioatividade, vindo do, enfim, do material radioativo que eu tenho, ou se é artificial, então, se eu posso controlar essa radiação X, ou essa radiação X, fótons no geral. Níveis de energia, que eu consigo, então, depois usar blindagem, não uso blindagem, vai causar mais, como a gente viu ali, mais efeito biológico, porque gera mais eletron livre, etc., como a gente viu ali no gamão, e também poder de penetração, ou forma de interação. Então, o alfa interage muito facilmente, rapidamente, com uma folha de plástico, uma folha de papel, fóton X ou gama, já avança mais no tecido humano, nas blindagens, mas eu tenho que lembrar que, independente disso, o fóton gera elétron, elétron gera a foto, fóton gera elétron, ou seja, eu tenho uma cadeia de interação até transformar, por exemplo, em calor. Conhecendo a radioatividade, conhecendo a radiação X, entender como se mede, como medir, como transformar, converter uma grandeza em outra. Porque não adianta eu ter um equipamento super calibrado, média exposição, eu digo para você, olha, deu 50 mili-hoytons por hora. Você vai dizer, bom, professor, eu passo um mês inteiro com o dosímito e recebo 0,3 mili-siever em um mês. 50 mili-hoytons na hora, isso, em 40 horas trabalhadas por semana dá 0,3 mili-siever? Dá menos? Dá mais? Isso é perigoso, não é? Então, tem que entender como medir e depois, se for o caso, como converter, para saber se aquele medidor dando mili-hoytons, micro-hoytons, mili-greyz por segundo, ah, pô, mas eu me lembro lá 10 mili-greyz e tal, é pouco. 10 mili-greyz por hora, mas eu estou medindo aqui 10 mili-greyz por minuto, por segundo, ou 5 por segundo, puxa, então, se eu jogar isso para a hora, dá um montão, dá 5 mil, 10 mil, não é aqueles 10 que eu sabia, que eu memorizei, assim, que é um valor razoável, um valor, assim, está dentro dos limites, né? Porque ele vai se acostumando, memoriza alguns números e guarda aqui na cabeça, né? Assim como todo mundo sabe do seu dosímito, tem dados abaixo de 0,2 mili-siever, se der um 0,3, tudo bem, 0,4, se der 1,2, 1,5, tem que fazer a investigação para saber o que aconteceu, certo? Então, é muito importante. Mais detalhes, né? Para quem está assistindo aí a aula gravada, né? olhem lá no Moodle que tem os slides mais completos, com mais informações e também, claro, podem procurar outros textos e vídeos, enfim, sites aí para complementar o assunto. Tá bom, pessoal? Obrigado aí pela atenção para quem está assistindo na gravação. Tchau. Tchau. Tchau.